Eu quero formular uma ração concentrada com 16% de proteína bruta, usando milho, usando caroço de algodão, usando farelo de trigo e usando casca de soja. Como é que eu faço essa ração, professor? Eu quero fazer uma ração com 22% de proteína bruta, usando sorgo, usando farelo de algodão, usando farelo de amendoim, usando farelo de trigo. Como é que eu faço essa ração, professor? Quantos quilos dessa ração eu devo fornecer para uma vaca que está produzindo 20 litros de leite? Uma vaca em misto de lactação num pasto de capim mombassa. Quantos quilos dessa ração eu devo fornecer para uma vaca que está recebendo os filais de capim elefante capiaçu? Quantos quilos dessa ração eu devo fornecer para uma vaca que está num pasto de braquiária brisanta? Quantos quilos de ração eu devo fornecer para uma vaca em início, meio e final de lactação? A vaca em início de lactação tem que comer mais ração? Ou a vaca em final de lactação tem que comer mais ração? Essas são dúvidas que o produtor de leite tem. E eu estou aqui para tirá-las através de um curso de formulação de ração para vacas leiteiras, onde eu vou te explicar tudo sobre formulação de ração para vacas leiteiras. Formulação de ração concentrada, alimentos energéticos, alimentos proteicos, como formular uma ração com 16, com 18, com 20, com 22, com 24% de proteína bruta. Quanto dessa ração você vai fornecer para cada animal dia, de acordo com o tipo de volumoso. Vamos fazer ração também para bezerras e novilhas leiteiras. Ração total para vacas leiteiras, usando capim elefante, usando silagem de milho, de sorro, cana. Um curso completo sobre formulação de ração para vacas leiteiras. E ainda vai de bônus uma planilha de proteinados secos e águas para você fornecer para suas novilhas na seca ou para fornecer para algum animal de engorda que você tenha na sua fazenda, tá bom? Um curso imperdível para você, produtor de leite. Curso de formulação de ração total para vacas leiteiras. Também vai entrar a parte de bezerras e novilhas leiteiras. Você vai aprender a formular ração não só para vacas, mas para bezerras também, novilhas também. O curso começa dia 6 de junho, vai até dia 10 de junho. Não perca essa oportunidade de aprender a formular ração para as vacas leiteiras com todas as minhas planilhas de formulação de ração para vacas leiteiras. Um curso ao vivo, online. As aulas são de 8 a 10 da noite, de segunda a sexta. Começa dia 6 de junho, termina dia 10 de junho. As lives ficam gravadas com certificado. Grupo exclusivo para tirar dúvidas. E eu vou formular a ração de acordo com a sua necessidade. Para participar desse curso, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. O link está na descrição desse vídeo. Clica nesse link, entra no grupo de pré-inscrição. Lá você vai receber as informações de como se inscrever no curso de formulação de ração para vacas leiteiras. Começa dia 6 de junho, o primeiro curso de formulação de ração para vacas leiteiras. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.